Começa o jogo aqui nos estúdios do Super Poker para piores da semana, mais uma edição. E hoje eu trago ele, Luiz Torres do Brasil. E aí, louco! Dá uma olhada. De eyes- eyes. Meteu o mindset, coach. Mandinga é bom também, olha lá. Ajoelha, chat, GL. Ajoelhou com eyes- eyes, hein, Beto? Olha a situação do Luizão. Tudo na tela. Segura. Nossa senhora, PS. Ah não, véio. Quadrou. Caralho, desligou tudo. E ainda acabou a luz no bairro dele, né? Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Luiz, você é fantástico. Você é maravilhoso. Deus te proteja porque o resto você já sabe. Também hoje, hein, Piores da Semana, uma autocrítica de Léo Jocura. Será que Léo Jocura meteu um... Grandes fontes da humanidade. Vamos ver agora. Olha lá o Léo Zé. O Wacken tá liderando versus 3, 4, 4. Fulado. A gente vai de killdown. What the fuck? Quantas damas tem no baralho? A gente tá splitando, certo? E às vezes perdendo. Eu vou foda essa dama. What the fuck? What the fuck? Quantas damas tem no baralho? Pegou nas cartas. Alguém tem um set aí, né? Olha a musiquinha. O que é isso? Oi! Caçapa! Eu tô sem saber onde é que eu estou. O que que tá acontecendo? Não. E o eletro de casa de tolerância que ele tá ouvindo? Eu tenho pior coisa da humanidade, tá ligado? No replay, o que que você fez, Léo Jocura? Eu tenho pior coisa da humanidade, tá ligado? O pior fold da humanidade, Léo Jocura. Isso é muito... Grandes folds da humanidade. Continuando a prestigiar o streamer nacional com o Greg. Greg tem uma continha das piores que você já viu, né? Olha só. Não era essa, não. Olha essa mão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 3Bat, tá limpo. Já tá no replay, já, Dama. Já tomou a bad beat, já. Você tá lamberto as feridas. Glicol. Esse flop pra nós. Ele checa a gente beta. Ele chova. Ai, papai. E aí? Pá. GG. GG. Fenômeno, Greg. Dito isso, e prestigiando o streamer nacional que você também vai prestigiar... Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos, deixa os garotos, deixa os garotos... Vamos faturar, já já voltamos. E quem vai deixar os garotos brincar é Gamers Card. Gamers Card vai levar um jogador, um cliente Gamers Card para o BSOP Millions. Olha que coisa maravilhosa. Já levou para o BSOP Gramado e vai levar para o BSOP Millions. Se o jogo é para valer, Gamers Card. Pioras da semana apresenta quando a Dona Odete vai para o jogo. Dona Odete é o nome de vó, né? Você não conhece nenhuma Odete com menos de 76 anos de idade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E quando Dona Odete foi para o jogo, aconteceu isso aqui, ó. Se liga no swing, amigo de fé. W, cupo 70. Não existe uma maneira hétero de falar Odete, né? Exatamente. Dona Odete está com 4 e 5. E o que acontece quando ela vai para o jogo? A gente achou que a mão ia ser com ela, né? A piada ia ser com ela. Porém, ela foldou, foi de estimulho ocular e mandou, como toda avó, né? Foi de estimulho ocular e deu o papo para nós. Olha aí, ao indo o jogador 3, tudo na tela. Jogador 2, co! Oh, rei, rei contra 5 e 8. Já bateu o rei mais duas pontas, já fez a sequência. Que maravilha, que coisa linda. Faz isso comigo não, velho. Com 5 e 8, irmão. Com 5 e 8. P*** com 5 e 8. Essa mão combina muitos elementos deste programa, piores da semana. Combina um caldeirão de barbaridades. Já pode largar o Gamers Card aqui, né? Um caldeirão de barbaridades, tá certo? Com grande esforço da humanidade. Confira comigo, então, essa mão do Tássio 8448. É o jeito que escreve Tássio, bonito. Gostei, com dois S e Y, né? Legal, nome artístico. Tássio 8448. Atenção, Brasil. 25,50 ao blind no Bounty Builder. 2,25 mil garantidos. Hoje tá lento o computador aqui. Olha que maravilha. 50, limp. Aí o Tássio faz 250 com as de damage suited. Em ouros, de balão. Jogador 4, nada. Jogador 5. All in, tudo na tela. 558 fichas. All in na mesa da TV. Fold. Jogador 7, call. Do Big Blind. Aí call, mais um call. E aí temos, vamos ter, né? All in agora. All in dele. E aí o jogador 7, o que faz? Call. Jogador 8, call. Então, vamos em quadro, pô. Alerta. E olha só, o jogador 7 fica com 18 fichas. Olha que delícia. Legal e bonito. Olha o que vai acontecer. Aí o jogador após 50. E o Tássio já tá de all in, né? O jogador, foda. É uma maravilha. É uma maravilha. E o Tássio perde pra todo mundo. Olha só, perde pra todo mundo. Perde pro Ais de 7, que ele tá dominando. Perde pro 3 e 6, que resolveu ir na mão pagar o índio de todo mundo, né? Ou seja, é um calderão de barbaridades com... Grandes Folds da Humanidade. Nessa mão que vamos apresentar agora, as definições de Broca Boa e Broca Cara foram atualizadas com sucesso. Com uma pitadinha desse tamaninho, assim, de bordão do Vitão. Presta atenção. Regis Castelo, você tá jogando um i50 no Limit Holden, 90 players, nocaut. Ainda no comecinho, né? Do torneio. Nível ótimo pra você caçar Broca, mesmo no começo do torneio, né? É... Fundamental. Vai Regis Castelo, né? Regis Castelo, por enquanto, o jogador da Limp. Regis Castelo. Da Reis para 128, Regis Castelo. O jogador 1, Regis Castelo. Para com essa porra aí, meu irmão! O jogador 3, Folda, e volta pro jogador 6, que não é Regis Castelo. O flop traz Ais, 10 e Dama. Olha que maravilha. Flop ótimo, para... Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? 180 e aposta. Caught. E olha só, 6 no turn. Isso é muito Regis Castelo. Porque o jogador sai apostando 680 e Regis Castelo vai ao in. E agora, jogador 6, o que você faz? Vou caçar a Broca, claro. Olha só, ele caçou a Broca e o rei no River. É assim que os castelos caem. Essa mão aqui, senhoras e senhores, é caso de polícia. Chama a polícia, chama a polícia. David Solto mandou essa mão. Esse é o David Solto, não é caso de polícia, né? Porque senão seria o David preso, né? Olha aí, David Solto está com 7, 8 de copas. Dá um raise para 80. Torneio é 7 no limite, holding 27, 180 players, turbo. Os nomes vão ficando cada vez mais complicados, Brasil. Toma um call e um fold. Flop time. Olha só que flop maravilhoso, hein? Duas pontas para straight flush, né? E aí acerta o straight flush. David Solto, né? E joga solto, né? Não, nada a ver, irmão. Com straight flush, joga solto. E o River traz um 5, faz uma canastra, né? Aí após 165, toma um aí no meio da mente e dá a call dançando nu em casa, né? Porque o jogador tem quadra. Olha que delícia! É um caso de polícia essa mão, né? O jogador 9 ligou no Procon para reclamar dessa mão do David Solto. Como é que o cara me faz straight flush quando eu estou quadrado? Achei que isso era proibido na Constituição Federativa do Brasil. Mas não é. Fica a dica. E por falar nisso, né? Por falar em... Já nem sei qual que é o link da piada anterior, mas por falar nisso é o que estava escrito no roteiro, né? Então, por falar nisso... Vamos a mais uma mão, né? Uma mão que deve ser caso de polícia ou deve ter a ver com o David Solto, com o Procon, alguma coisa assim, né? É, tem caco no texto, aquela coisa toda, né? Então a gente não lembra, mas é isso. Ah, par de oito para Paulo HP Moraes, né? Ele que gosta muito da calculadora HP. Não. Ele deu raise pra 240. Não aconteceu nada na mão, então pode fazer piada ruim, né? 240, toma call. E aí faz um full house. Agora entendi, agora entendi. Faz um full house e o jogador sai apostando 240, ele dá call. Silencioso. Kel, silencioso. O jogador não dá check agora. O que que o Paulo faz? Paulo aposta 762 na cara da sociedade, toma um raise. O jogador já está comemorando, já está dançando nu, né? Quando o River traz um valete de paus. E aí o jogador sai apostando de novo e fala, não é possível. Não é possível. Vai tudo. Agora eu quero ver o que você tem. Papudo, pega essa. O cara abre o straight flush que ele precisa contar no dedo pra ver como é que ele fez o straight flush, né? É uma maravilha. Dummy nob de paus. Ah, delícia. E o jogador apostando e o Paulão dando corda. Só faltava não dá também. Se alguém aparecer nos comentários do YouTube falando, ah, dá pra soldar. Vai pro inferno, velho. Vai pro inferno. Jogo, jogo que eu faço par. Eu já não foda, imagina fazendo full house. Vocês estão muito loucos, né? Ninguém falou nada também, eu tô só conjecturando. Semana passada tivemos o UFC Cassino aqui, né? Os caras saindo na porrada, cenas lamentáveis, né? Algumas pessoas não gostaram, outras também não gostaram, né? Mas é a vida. E nessa semana a gente traz a preparação de Felipe Moraes, nosso jogador comentarista. Que lindo, né? Ele acumula as três funções. Não lindo nem tanto, né? Como que ele faz para ganhar um all-in? Saca só a viagem. Quem acredita? Quem acredita? A gente tem esperança, hein? A situação tá delicada, mas dá pra cravar, hein? Olá! Olá! Parece que veio jogo, hein? É agora! É agora! Parece que o videozinho chamou o jogo, hein? Ah, moleque, agora. Chegou meu momento. Olha lá! Pode ir agora ainda? Vamos ir, vamos ir, vamos ir, vamos ir. Olha lá! Só se liga, ó. Um, dois, três e... Vamos na emoção, hein? Vamos na emoção, hein? Música rolando. Olha aí. Olha aí, vai ser difícil. Mas deu nóis! Deu nóis! Olha aí, ó! Com essa chamada, meu... Felipe Moraes, o grande campeão do peso pluma. Fantástico! É assim que se ganha, viu, gente? É assim que se ganha. Tem que ter uma mentalidade rock lutador, né? Aquela coisa, né? Esquiva da esgrima e tal. É isso! Piura essa semana lá. Piura essa semana, live começa no embalo de dança, gatinho. Dança. Que coisa maravilhosa Um careca Dançando E ele não para O véio da van dançando Olha que coisa maravilhosa E ele não para Brasil E agora é hora de mão Você viu o véio da van Dançando em pleno H2 E agora é hora da mão Vai achando Que tiozão não sabe jogar poker Os coroão não sabe jogar poker Olha o que esse tiozão fez Olha que bonito Legal e bonito É o Gomes, Gomes da Espanha com 7 e 9 Está vendo o borde aí? 3, 10 Dama 10 e 6 O garoto do boné ali com boné 20 números lá cima apostou Aí olha o Gomes Gomes é o que está aqui Não sei que pose que é essa Está pensando Pode ter 450 mil Ele tem 835 mil para trás Tem que pagar 200 mil 200 mil foi a pose Já a mão que já chegou no River 3, 10 Dama 10 e 6 Olha o tamanho do boné Do filho da mãe Olha o Mário Gomes Não sei se é Mário o nome dele Da cenoura lá Olha aí Está pensando Coçou o nariz Não fez mão de aranha nas cartas Que é muito importante observar Estou segurando a papada diamantina aqui Col Olha o col que ele deu De 7 e 9 Olha os caras da mesa Pagou de 7 e 9 Burns Burns Senhor Burns É isso aí Não precisa passar a sua bad beat Um call desse aqui É meio que você tomar uma bad beat Você vai blefar de 5 e 8 ali Paquitão Aposta o cara da Kel ali Não deixa de ser uma bad beat Muito bem Fechamos o programa de hoje Lembrando que você manda a sua mão Para o inbox Da página do Facebook Do Super Poker Facebook.com.br Portal Super Poker Manda a sua mão Inbox E participe deste programa maravilhoso Agora para encerrar De vez este programa Uma mão escolhida pelo editor Ao som de Cachorrinho FDP Olha o cachorrinho Filho da puta Para com essa p*** O jogador 3 Põe 1, 2 Eu volto para o jogador 6 Não é O flop traz A ideia de que estamos Maravilha O flop gosta Você é pequenininho Quando vê assim Deu sarro tão grande O que é cachorro 180 e aposta Ponto E olha só 6 no pé Isso é muito melhor O jogador sai apostando 680 Caio de Castelo Vai ao índio E agora O jogador 6 O que você faz? Vou caçar a broca Claro Olha só Ele caçou a broca E o Júnior Santonim Olha o cachorrinho E olha só Ele caçou a broca Ele caçou a broca